O goleiro Renan foi o escolhido para falar com os jornalistas na reapresentação do Atlético, após o empate com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro e a confirmação da permanência do técnico Jorginho para o Clássico contra o Goiás, no sábado, na Serrinha. O grupo está fechado com o Jorginho, essa que é a verdade. Todo mundo gosta do trabalho do Jorginho e da comissão. Está todo mundo querendo fazer, querendo melhorar, sabe? Está se dedicando realmente a fazer e ajudar ao Atlético. E depois de muito tempo, o rubro negro vai ter uma semana cheia de trabalho. A última vez que isso aconteceu foi após o primeiro jogo contra o Goiás, na decisão do Campeonato Goiano. Depois disso, com a maratona envolvendo o Campeonato Brasileiro Copa do Brasil e Sul-Americana, o calendário apertou para o dragão. E na próxima rodada tem Clássico contra o Goiás. Será o sexto encontro entre as duas equipes na temporada e em momentos diferentes. O Esmeraldino venceu o Atlético Mineiro fora de casa, enquanto o Atlético, aqui no Ascioli, ficou no empate com o Cuiabá em 1x1. O Clássico, independente do momento e da situação de cada equipe, o Clássico é tudo muito igual. Isso todo mundo costuma dizer e é realmente uma verdade. O treinador atleticano tem três desfalques confirmados para o Clássico. O volante William Maranhão e o atacante Churim estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E o zagueiro Lucas Gasal foi expulso contra o Cuiabá. Já o meia-jorginho, que ficou fora do empate com o Dourado no último domingo, ainda segue como dúvida para o Clássico contra o Esmeraldino por conta de um problema no tornozelo.